Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para o Tributologia nº 105, que vai ao ar no domingo, dia 17 de outubro de 2021. Só confirmando aqui, 17 de outubro de 2021. É, o ano está acabando, mas esse ano está acabando e está chegando ao final com novidades aí que podem não ser tão boas. O assunto da semana, e eu preciso comentar o assunto da semana, foi a aprovação do projeto de lei complementar o PLP nº 11 de 2020 pela Câmara e agora caminhando para o Senado, que altera a sistemática de recolhimento do ICMS sobre combustíveis no Brasil. Essa questão dos combustíveis, eu acho que a gente precisa, antes de analisar o PLP, antes de analisar os seus impactos, constitucionalidade, o que quer que seja, eu acho que a gente tem que situar o momento que o mundo vive, né? E aqui a análise é meramente econômica, tá? Que fique bem claro, não estou aqui nem para tirar a culpa de ninguém, nem para botar a culpa em ninguém, tá? É, a única pessoa que pode falar, bom, deixa eu ficar quieto, mas pessoal, preste bem atenção, é, o cenário da economia mundial é um cenário realmente estranho, né? Eu lembro que, ali bem no auge da pandemia, né? Auge não, descendo um pouquinho a curva no verão europeu, eu participei de uma, de uma live, né? É, em que palestrava a presidente do Banco Central Europeu, essa live foi promovida pela revista The Economist, e eu fiz uma pergunta acerca da figura da inflação, que foi uma coisa que desde o início da pandemia me preocupou bastante, porque o que que o mundo inteiro fez? O mundo inteiro fez, olha, vem uma pandemia, eu vou entregar auxílio emergencial, e o mundo inteiro entregou auxílio emergencial, claro, os países que podiam, Brasil foi um deles, o mundo inteiro entregou auxílio emergencial, pagando benefícios, garantindo a dignidade da pessoa humana para grande parte da população, né? E me chamava atenção, naquela época, o grande volume de dinheiro que estava sendo injetado na economia, que estava parada, né? É uma economia parada, ninguém saía de casa, lockdown e tal, e você vai injetando dinheiro para as pessoas. É claro que as pessoas não usavam aquele dinheiro 100% para comida, que a única coisa que estava aberta era mercado e farmácia, então o povo não estava usando o dinheiro todo para mercado e farmácia. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para a presidente do Banco Central Europeu, a Cristina Lagarde, e eu perguntei sobre a inflação, qual era a expectativa dela sobre o fenômeno inflacionário no pós-pandemia? E eu lembro que a resposta dela foi que agora não é o momento de se preocupar com inflação. E eu fiquei com aquela resposta na minha cabeça, eu falei, bom, vamos ver então em que momento vai haver necessidade de preocupação com a inflação. O momento chegou, né? A inflação é um monstro que está crescendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Estados Unidos, Europa, países que não veem inflação há 10, 15 anos, já estão com processo inflacionário, com índices de inflação quase na casa dos 10%, o Brasil já chegou a casa de 10% de inflação e a lógica é muito simples, né? Com o avanço da vacinação e a retomada econômica, as pessoas estão querendo comprar bens, principalmente aquelas que guardaram dinheiro durante a pandemia e não tem bem para comprar, né? A Toyota já deixou claro que não vai conseguir bater a meta de produção e venda de carros porque não tem microchip, né? Não tem microprocessador para poder fabricar os carros. Ou seja, nós estamos num cenário em que há demanda, mas não há oferta de bens. Se há demanda e não há oferta, a tendência é de alta de preços. E a mesma coisa acontece com o petróleo, né? Você para para pensar que durante meses não tinha empresa aérea voando, durante meses não tinha carro na rua, então a demanda por petróleo, ela foi enxugada fortemente. Com isso, obviamente, os preços oscilaram e hoje com a retomada econômica, a demanda voltou, né? Os voos estão sendo retomados, as viagens estão sendo retomadas, as pessoas voltando para o trabalho, trabalho presencial, carro na rua. Ou seja, a demanda por combustível, ela cresceu no mundo inteiro. A China, inclusive, hoje, ela passa por problemas seríssimos que envolvem até o fornecimento de energia elétrica porque não tem carvão, né? Enfim, há um problema de fornecimento de carvão porque lá a grande parte da energia elétrica é gerada por carvão. Mas, com o petróleo, o problema é muito simples. Demanda de mais, oferta de menos, o preço explode. O preço da gasolina está alto no mundo inteiro. Não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, o preço está alto. Na Europa, o preço está alto. Na Inglaterra, inclusive, some-se a alta do preço com o aumento da demanda, com o problema da saída da Inglaterra do bloco europeu, há casos emblemáticos, né? O Cristiano Ronaldo, por exemplo, foi para o Manchester United, comprou um carro novo, o motorista dele ficou sete horas na fila do posto para encher o tanque para ele poder dar uma volta. sete horas, porque está faltando combustível em Londres. Então, assim, na Inglaterra inteira, na verdade. O ponto que nós estamos vivenciando é, há uma alta de preço generalizada no mundo inteiro. E aí, trazendo essa situação para o Brasil, nós temos um outro problema no Brasil, que é o dólar. A gente não pode esquecer que o real é uma das moedas, se não a moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar nesse período de pandemia. Durante todo esse período, o real foi a moeda que mais se desvalorizou. Então, você tem uma cotação de petróleo em dólar, você tem um dólar nas alturas, você tem um aumento da demanda por petróleo e você tem, ao mesmo tempo, uma oferta que se mantém estática. Então, você vai ter, obviamente, uma alta de preços. E aí, você some a essa alta de preços a tributação brasileira. Mas não é só a tributação brasileira. Percebam, é importante que você entenda que na gasolina, especificamente, existe um percentual da gasolina que é de álcool anidro. O álcool, ele é elaborado por meio da cana de açúcar. E os grandes usineiros, eles preferem vender açúcar do que álcool, porque o açúcar tem maior valor agregado. E a demanda por açúcar também cresceu. Ou seja, o nosso combustível, ele é caro por uma diversidade de fatores. É muito fácil você culpar A, B ou C, quando, na verdade, todo o cenário é culpado pela alta do preço dos combustíveis. O governo federal, por sua vez, jogou a culpa para os estados. Quando, na verdade, existem erros de condução da política econômica no Brasil, que são erros gravíssimos que nós estamos vivenciando desde o ano passado. Num país em que se diz liberal, quando, na verdade, a economia é bastante conservadora e que busca, não o liberalismo econômico, mas sim a manutenção de um estado social. Não estou criticando, só estou dizendo que esse é o nosso cenário. Nesse cenário, então, o governo querendo empurrar a culpa para os estados, é aprovado na Câmara o PLP número 11 de 2020. O PLP número 11 de 2020, ele muda a sistemática de recolhimento do ICMS sobre combustíveis. A ideia original, você ainda tinha uma alíquota única para o ICMS no Brasil inteiro. Isso foi realmente afastado, não foi aprovado. Mas hoje, nós temos um projeto de lei complementar que muda a sistemática de recolhimento do ICMS, que hoje é em percentual. Sobre gasolina, por exemplo, é um percentual que varia entre 25% e 34%. Sobre o diesel, entre 12% e 25%. Nesse caso, você aplica uma alíquota sobre o PMPF, que é o preço médio ponderado ao consumidor final. É um valor de referência que varia a cada 15 dias. É como se fosse uma substituição tributária, na verdade. Você vai ter o ICMS recolhido sobre a média de preço da gasolina nos últimos dias. E essa nova sistemática acaba com o percentual. O que hoje é um sistema de tributação ad valorem, ou seja, um percentual sobre o valor, passa a ser um percentual ad rem. Ou seja, um percentual fixo, independentemente do preço do combustível. Ou seja, a nova sistemática seria uma sistemática onde você não tem mais 20%, 30% sobre o valor do combustível, que, de acordo com o governo federal, é o que encarece o combustível. É claro que isso vai ter um impacto financeiro. Isso matematicamente é impossível de negar. Mas, como eu disse anteriormente, não é esse o grande problema do preço do combustível, nem no Brasil, nem no mundo. Aqui nós ainda temos os agravantes, como o álcool, por exemplo, e a tributação federal, que não está zerada, ao contrário do que muitos alegam. Nós temos um tributo zerado, mas a tributação federal não está zerada sobre o combustível. Mas, enfim, o ponto é, a nova sistemática você não tem mais um percentual sobre o valor do litro. Você passa a ter um valor fixo sobre o litro. Então, não interessa quanto é o preço do bairro de petróleo, não interessa a variação do preço na bomba, não interessa a variação do preço na refinaria. Você vai ter um valor por litro, um valor fixo por litro. Então, nesse caso, a arrecadação, ela deixa de ser em percentual, passa a ser fixo e não pode exceder, em reais por litro, o valor da média dos preços ao consumidor final praticados no mercado, considerando os dois exercícios financeiros anteriores. Então, por exemplo, para 2022, você usaria 2020 e 2021. E aí você tem uma média, você coloca um valor fixo e aí você parte para essa tributação. É claro que, imediatamente, você vai ter uma redução de valor. Isso não tem a menor dúvida. Matematicamente, é óbvio, porque eu não tenho mais a oscilação de preço. Se eu não tenho mais uma alíquota de valorem sobre o valor do litro, eu vou ter, obviamente, um resultado momentaneamente, artificialmente favorável na redução do preço. O que cai entre nós vai ser muito favorável no período eleitoral. O governo federal vai dizer ó, viu, eu avisei, a culpa era dos governadores. Agora eu resolvi o problema e baixei o preço. Mas veja, não há uma garantia de que essa redução de valores ela vai ser permanente, né? Porque, efetivamente, nesse caso, você tem uma tendência de acomodação do preço do combustível no mundo. Porque o preço está alto, principalmente, quando a retomada econômica. A partir do momento em que você tem uma acomodação desse cenário macroeconômico, você vai ter também uma redução do preço dos combustíveis. E com a redução do preço dos combustíveis, você vai continuar com o imposto elevado. Ou seja, você vai ter um efeito reflexo lá na frente. E, claramente, você não tem uma medida de mercado aqui. Porque o melhor é que o tributo acompanhe o valor daquele bem. Então, efetivamente, eu vou além, tá? No PLP, só fazendo uma correção aqui. No PLP, ele considera 2019 e 2020, tá? Ele não considera 2021. Considera 2009 e 2020. Não considera 2021 que é o ano da alta. Só pra deixar claro isso. Eu falei 2021, peço desculpas. Mas é 2019 e 2020. Não considera 2021 que é o ano da alta. Então, assim, pro governo federal vai ser maravilhoso. Pro governo federal vai ser maravilhoso. Vai ser um espetáculo. né? Pô, baixei o litro, baixei o preço do litro de gasolina, vou ganhar as eleições, etc. Gente, não é correto esse pensamento. Por quê? Porque você tem uma sistemática que vai dar certo agora e vai dar problema no futuro. Vai dar problema no futuro. A solução aqui é uma solução de reforma tributária ampla. É o que é discutido no Brasil há muito tempo. O governo federal optou por fazer uma reforma de imposto de renda ou uma reforma de piscofins. Mas a única solução viável aqui é uma reforma tributária ampla. Se não houver a reforma tributária ampla, nós não vamos ter uma solução para o problema do ICMS. A gente vai ter todo ano um problema diferente que vai ter que ser solucionado pontualmente. E aí, o Brasil passa a ser um país. Quer dizer, passa a ser não, continua a ser um país sem nenhum interesse para investimento no mundo. Porque, ao mesmo tempo que o governo federal não se movimenta para fazer uma reforma tributária ampla, se movimenta para aumentar a tributação de renda. Com a tributação de dividendos, por exemplo, e com o fim da dedução de juros sobre capital próprio lá no PL 2337. Então, o cenário que está se desenhando é um cenário economicamente muito negativo para o Brasil. E ainda tem um fator aqui. caso o PLP número 11 de 2020 seja aprovado, os estados têm uma perda de arrecadação monstruosa, porque o que os estados têm hoje de benefício com a alta do preço do petróleo os estados vão perder porque vai ter um valor fixo. Os estados perdem uma arrecadação absurda e os municípios também, porque os municípios recebem 25% da arrecadação do ICMS. Ou seja, você vai ter um prejuízo enorme para estados, um prejuízo enorme para municípios, quando na verdade o melhor dos mundos aqui seria vamos fazer uma reforma tributária ampla, vamos resolver o problema da tributação no Brasil. E mais, eu iria além. Aqui, o preço do combustível estando alto é o momento do governo federal intervir, subsidiando o preço do combustível. E aí eu falo, não é a Petrobras, a Petrobras é uma empresa privada, com cotação na Bolsa. Brasil, Nova Iorque, tem que ter compliance, não tem nada a ver com a Petrobras. A Petrobras não tem que ser utilizada para garantir a oscilação do preço do combustível. É o governo federal que efetivamente deveria buscar uma forma de subsidiar esse preço, pelo menos até que haja a acomodação econômica. E aí você tem outro problema seríssimo, que não pode ser deixado de lado. Veja, hoje você tem um vilão enorme que é a política de preço da Petrobras. Aí sim, a política de preço da Petrobras é complicadíssima. Porque nós temos um preço 100% dolarizado quando 70% da produção do combustível é nacional. 70% da produção do combustível é no Brasil e o preço é cotado em dólar. Ou seja, ninguém discute isso. Ninguém discute isso. Quando é algo que realmente precisa ser visto. Enfim, o ponto é, agora, cabe aos governadores brigarem no Senado para que os representantes dos estados não permitam que esse absurdo vá adiante. Agora, existe também aquela discussão. Será que seria inconstitucional? será que o STF poderia discutir essa constitucionalidade? Não seria de competência dos estados? A União, ao fazer isso, não estaria violando o Pacto Federativo por meio de uma lei complementar? Eu tenho uma certa dúvida com relação a isso. Tecnicamente falando, por quê? Porque se você levar em consideração que as normas gerais de ICMS têm que estar previstas em lei complementar, conforme o artigo 155, parágrafo 2, inciso 12, e no tocante ao próprio ICMS sobre combustíveis, no 155, parágrafo 4, você encontra a sistemática de recolhimento realmente por conta da lei complementar. Então, eu particularmente vejo que há espaço para reconhecimento da constitucionalidade do PLP nº 11, pelo menos tecnicamente falando. Há espaço para que seja reconhecida essa constitucionalidade. Agora, gente, veja, nós temos aqui um problema seríssimo. O PLP nº 11 não é bom, não é bom, tá? Prejudica os estados, prejudica os municípios, esse PLP se aprovar do jeito que está, vai gerar uma perda de arrecadação muito grande, estados e municípios vão perder bilhões de reais, bilhões de reais. A estimativa é que os estados percam algo em torno de 24 a 25 bilhões de reais, já no primeiro ano. ou seja, é uma medida de uma ineficácia monstruosa, né? Então, assim, fica aí a crítica para vocês entenderem de uma vez por todas. O vilão do preço do combustível não é o ICMS. Não é o ICMS, tá? Ele é 1,2. O ICMS é um problema? É, sem sombra de dúvidas. Ele compõe um terço do preço do combustível, né? Agora, também tem tributação federal, também tem álcool anídolo no preço, também tem a política de preço da Petrobras, a alta do preço no exterior, a alta do dólar, a condução da política econômica pelo governo federal, sem sombra de dúvidas, impacta muito mais no preço do combustível do que efetivamente a alíquota do ICMS. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, espero que esse tributologia tenha sido informativo, o objetivo aqui é informar. Ele foi até um pouco mais econômico do que jurídico, misturando os dois lados do jeito que eu gosto. E eu queria agradecer a você que está assistindo tributologia. Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, porque isso é informação. Quando alguém quer para você falar que a culpa é do governador, pede para assistir esse vídeo. Eu sei que ele ficou até um pouquinho longo, mas pede para assistir, porque na verdade o objetivo do tributologia é informar. Sempre foi, desde o início, trazer informação de qualidade sobre direito tributário e economia. Se você gostou, dá o seu like, compartilha o seu vídeo, compartilhe o podcast, avalie, porque isso faz toda a diferença. E não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês em mais um Tributologia. E semana que vem tem mais. Um beijo grande e muito obrigado de coração e até o próximo Tributologia. Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.